Música Até o camarão, o peixe do mar, só que a classe baixa não tem esse recurso para poder lançar o âmbito de avaliações, existiam profissionais particulares, então a Cogê, com a preocupação do abastecimento humano, barrou novos cultivos, barrou porque a produção de ração dentro da água já adjudica a qualidade para o abastecimento humano. Então, devido a esses quatro anos de seco, muitos cultivos deixaram de ser reiniciados semestralmente, e um cultivo desse por um em torno de seis meses. Então, devido a essa capacidade de recarga que está bem abaixo da média, a Cogê em si tem um completamento mais rígido devido a preocupação com o abastecimento humano. Então, muitos cultivos deixaram de ser, antes da semana santa, agora nesse período agora a gente chama de quaresma, o preço já subiu em torno de 30%. E daqui para a semana santa, a tendência vai ser que um outro aumento maior ainda. Então, até para o consumidor que é acostumado com fomento lá, vai pagar mais caro nesse peixe.